Obrigado, estamos juntos no canal Combo X. Bom pessoal, estamos trazendo de volta, dando continuação a nossa série aqui no jogo Delivery from the Pain. Bom, vamos ver onde nós paramos, foi no mercado, né? Vamos terminar de verificar esse mercado, até porque estamos passando uma grande necessidade de comida. Bom, eu me lembro que ali para trás nós já olhamos. Bom, pôdry. Bom, pôdry. Bom, pôdry. Bom, pôdry. Se vocês quiserem ler é só pausar aí, pessoal. Cercado aqui. Bom, pôdry. Bom, pôdry. Bom, pôdry. Bom, pôdry. Bom, pôdry. 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 e essa da sua para abrir esse cofre desculpa aí pelos cortes mas não tem jeito a mochila fica cheia rápido e não dá para você colocar junto mais de uma batata ou mais com mais de uma carne junto a preocupar apenas um slot e então temos bastante comida agora bom demais daqui a pouco eu tenho que voltar de novo para casa é mas valeu a pena temos comida agora a fome não passaremos nem por enquanto mas já não dá para pegar e tá certo nós podemos fazer aqui agora opa nem nem vi o zumbi aqui gente é perfeito Já tem que voltar para casa também Por causa do horário Vamos retornar para casa Guardar as coisas que temos aqui na mochila Depois retornaremos aqui no mercado Passar mais uma noite Aproveitar para estudar alguma coisa Vamos ver o que nós temos Para melhorar Quero fazer logo uma arma Para voltarmos para a delegacia Vamos lá Não sei se vai ter mais cofre Vou aproveitar para deixar isso No meu inventário Então o que nós temos aqui Para fazer Gasua ou não Ah, esse aqui Bateria Filtro de água Eu acho que vou fazer Essa bateria primeiro Porque eu acho que vai ser algo Que vamos precisar mais Por enquanto Eu tenho que dormir Vamos dormir logo Bom, e a fome veio Qual é a minha carne de coelho Eu vou aproveitar para fazer Mais alguma outra coisa Vou pegar esse pão aqui Comida Cadê o pão A gente tem que ficar atento Porque a carne vai estragando A carne vai estragando Eu não sei Ah, está escrita ali Muito bom Eu vou passar essa noite Aqui Para poder ir para a delegacia Já cedo Quero muito Tempo Mais tempo Para olhar o que tem lá Equipar isso Deixa lá Eu não sei se tem Cofre para abrir Então Vai assim mesmo Então enquanto isso Eu vou aproveitar para Aprender mais alguma coisa Uma armadilha Vamos colocar a armadilha No nosso abrigo Porque vai saber O que pode aparecer Por aí Colocar o que Como é que coloca Será que vai lá Já vai direto Assim como o portão Ah, sim Aqui Tem uma armadilha Aqui Só uma Vou fazer mais Duas E isso aqui Também Tá certo Um pequeno corte Pessoal Bom Estamos de volta Tentei Pegar alguns Suprimentos Ali Só que Não está dando certo Opa Metralhadura Estéreo também Tá Bom Vai Tudo que está Então Isso Fazer mais uma carninha Uma carne de coelho assado E dorme E dorme Bom Pessoal Vou ficar cortando Essa parte Que ele vai dormir Porque o despertador Eu sei que é muito chato Então Vamos lá Deixa eu comer Esse aqui Primeiro As aves Cigarro Tá Só um Arrumei E vamos E vamos Para a delegacia Rapaz Agora estou Armado Cadê Os bichos Deu para ter Reload Pega tudo Uma Cartinha De amor E também Munição Para o Revolver Eu nem lembrava Que tinha Ainda bem Que eu trouxe Essa Azul Bom Ele joga fora Bom Não sei Eita É só Uma É só Uma Rapaz Adorei Essa arma Perfeito Troca Mais Cigarro Bem Minha Filha Eu já Tinha Que Ir Atrás Muito Antes Perdi Tempo Pronto O que é Que é Essa seringa Tá Ok Não E o botão Está ali Engolir Só engolir A seringa Eu lembro Que tem Uma Um zumbi Que é Fêmea Que ela Avisa Os Outros Ela grita E chama Chama Todo mundo Morreu Eu não sei da vida Desse aqui Mas vamos tentar Perfeito Não quer ficar Gastando munição A toa Da Espingarda Mochila Mochila cheia Já Não é essa aqui Que grita Tô 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 Outro Cofre Pode ter um de frente Ali Vai ter um de frente Tem que ser assim Ela demora para recarregar, mas perfeita, claro que tem que chegar mais de perto, eu acho, para causar esses dois aqui, o cara é forte, não mais, acho que foi o primeiro a aguentar pelo menos uns 4 tiros, não tem problema, não tem problema enquanto estiver longe, se estiver perto, vai saber, não é? Não, menta, um livro, vou levar polvo, deixa eu ver se tem o que tem aqui, mas o jornal depois eu leio, tenta fazer uma, uma limpa, pegar o máximo que puder aqui para voltar para casa, aproveitar que ainda não, se eu for voltar agora para casa, eu não vou poder retornar aqui da delegacia, então eu quero fazer pelo menos uma viagem, pegar o máximo, isso, o que, quebrou? já deve ter quebrado, deu, Pronto. 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 Olha como tem muita coisa pra pegar aqui ainda. Vai pegando o que der. Aproveitar bastante. Ué meu filho, entra aí na salinha. Ele deu um golpe mais forte agora. Eu não posso esquecer que parece que são duas horas de viagem de volta pra casa. Aqui. Pronto. Bom, esse andar tá limpo. Eu já vou pra casa logo. Pra depois voltarmos aqui e recolher o que faltou. Nesse andar ainda tem mais coisa pra ser pego. É muita coisa ainda. É muita coisa. Vamos guardar isso tudo. Eu vou levar... Vou levar só 14. Aqui. Comida. Nossa, já tem carne estragando já. O outro também. Também. Eu vou levar mais uma arma. Arma, arma. Combate. Uma faca. Vou levar mais uma faca. Vou deixar o coelho. O que que eu posso fazer aqui agora? É, vamos ver aqui. O que que eu preciso pra fazer isso? Nossa, eu consome quase que tudo. Minha madeira. Eu preciso muito de mais madeira. Ferro e borracha. Tá, vamos ver o que que eu posso fazer aqui. Todo esse negócio aí. Esse estéreo aí. O que não dá? Não dá? Muita coisa. Deixa eu... Deixa eu... Tá, tá, tá. Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá aqui. Tá bom, vai dormir porque precisa descansar para o dia seguinte, vamos. Vamos voltar, vamos voltar para a delegacia o mais rápido possível. Olha só 21% que foi coletado. Eu sei que vocês vão... eu quero olhar o que tem aqui primeiro. Agora, se tiver uma área para... só para limpar, vou fazer isso logo. Passam 2. Eu volto para... só para coletar as coisas depois. Vai ficar assim, é? Pronto. 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 Eu acho que esqueci. Agasulou de novo. Vai meu filho, ajuda aí, colabora. Pronto. Pronto. Ok. Pronto. Vem voce. Eita. Apertei errado. Acontece. nas melhores famílias. Tem uma saída aqui. Não tem nada ali pra nós. Caramba, é um pouco tenso isso aqui, viu? Agora são dois de novo. Não tenho nada pra chamar a atenção deles. Não tem nada pra chamar a atenção deles. Não tem nada pra chamar a atenção deles. Não tem que manjar da paciência aqui. Coisa que é o que eu não tenho. Tem mais coisa pra pegar, mas é ali do cofre. Tem um do meu ladinho aqui, o outro que está andando. Eita, puxa forte. Nem tanto. E aí, vai até onde, hein? Não. 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 Como é que ela veio até aqui, cara? Não. Eu não quero usar. Isso. Opa! Ah, me viu. Essa foi chata, hein? Caramba! É, outro grandão. Erro! Tem mais quantas balas? Nove... Tá. Nem li, mas tá bom. Opa? Nem viu? Ah, aquele ali é que grita. Cara... Ela chega de muito longe. É, dá tempo pra ela não gritar e chama um monte de zumbi pra cá. Vai ser de novo. Caramba! Caramba! Pronto. Mais nada aqui. Mais um cofre. Um diário. Tá estragado por acaso? Eita! O diário de uma criança, cara. Nossa. Gosto nem de ficar pensando, né? Poxa, quer ver uma coisa de terror que eu acho que eu não conseguiria. É quando envolve criança, cara. É muito assustador. Eu já joguei aquele... Eu já joguei aquele... Se não me engano, aquele Silent Hill. E teve um... O The Room. Teve um... Teve um... Uma parte que... Sabe que ali na... No nosso quarto, né? No apartamento. Ah... De vez em quando aparece... Algumas assombrações, né? Fantasmas e... E tal. Aí você tem que levar um pingente. Alguma coisa pra espantar. E... Teve uma vez que eu fiquei um bom tempo sem voltar pro apartamento. E quando eu voltei... Não sei se foi por causa desse... Por causa disso também. E quando eu voltei... Quando eu voltei... Tava ouvindo o som de choro de criança, cara. E quando você volta pro... Para o apartamento, você primeiro... Você entra na... No seu quarto, né? E depois disso... Aí você pode ter acesso. Você pode andar pela... Pela... Pela casa. E ouvindo o som de choro de criança... E quando aparece um fantasma... Você... Ou acende uma vela... Ou pega um... Tipo de medalhão. Se eu não falha a memória. Pega um medalhão. E... Eu lembro que... Tava... Tava ouvindo o choro de criança. Eu não consigo sair de dentro do quarto. Ficava... Ficava dentro do quarto. Porque... Cara, dá muito... Muito... Tem quanto morreu. Um... Um... Cuidado. O meu... Culha. Ok? E aí Eu deixei Deixei um tempo sem pegar Deixa eu ver o que eu posso plantar aqui Bom, o que eu estava falando? Então eu ficava ouvindo o som de criança chorando E o pior é que a criança chorando E não sabia o que fazer Nossa, cara E saí do quarto Para ver onde estavam esses fantasmas Até que Quando eu cheguei na sala Isso eu já tinha usado um Um pingente E um medalhão Para espantar Não deu certo, quebrou Quando eu voltei Quando eu virei para a sala Que estava mais intenso O som estava mais tenso Na sala Quando eu fui olhar na parede Um monte de bebê na parede Nossa, muito tenso Muito assustador De verdade É uma coisa que Você misturar terror com criança Nossa Teve até Não sei se alguém já jogou aqui Teve até Um pouco de Tinha De criança No jogo do Dead Space Não sei se era um ou dois Que tinha Crianças que Que vinham atrás Atrás de você Cara É muito Muito tenso Pega isso aqui Eu quero fazer Isso daqui Mas ao mesmo tempo Não quero ficar gastando Deixa eu ver se eu consigo Suprimir Bom, eu consegui aqui Um pouco de comida Não, comida não De suprimento Preciso de madeira Para Melhorar algumas coisas Vou pegar esse aqui logo Bom que vocês veem Como é que chega O suprimento Engraçado Tem avião Para trazer os suprimentos Mas não tem Como trazer Vir alguém Para nos salvar Para nos resgatar Aqui Tá bom Sabe onde que nós estamos Para deixar os suprimentos Mas Não tem como ajudar Que é nos resgatando Tá bom Vamos seguir Tem problema Comida 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 Ah Tá Poxa Só mais uma madeira Vou fazer isso aqui mesmo Ah Não posso esquecer De levar a gasoa Eu não tenho Onde vai fazer Vou fazer Dessa aqui Tá Beleza Que mais Dá para estudar Mais uma Que isso Perfume Negociação Cara Eu não sei quando Eu vou Vou passar O perfume Para negociar Cara Que estranho Hein Ror que até agora O que nós encontramos Foi o gordão Lá para Negociar comida Vou passar perfume Para negociar Com ele Não Opa Que que é isso aqui Cerca de ferro Parede De pregos Azul Avançada Bomba De pregos Fogão De cozinha É Rapaz Agora nós vamos Poder melhorar Barril de água Média Melhorar Ainda mais O nosso Nosso abrigo Muito bom Bom Então vou deixar isso Para o próximo episódio Pessoal Viu Quero agradecer muito Por vocês estarem Assistindo o vídeo Se curtiu Deixe o joinha Se inscreva No canal Deixe o comentário Também E espero vocês No próximo episódio Viu Até mais Falou